Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, vamos falar um pouco da poedeira negra aqui, ó, esse aqui é o galinho de poedeira negra, então já vou adiantando que quem vai comprar esses pintinhos de poedeira negra, vem uma porcentagem de macho, que é mais difícil de acontecer na Embrapa 051 ou em outras raças híbridas aí. Olha o filhotinho dele, tem aqui alguns filhotinhos de poedeira negra que eu cruzei com o caipira, então é um cruzamento de raça híbrida com um galo caipira, que está aqui nessa baia, vou mostrar aqui o galão, um galão caipira de ovo azul e aqui as fêmeas de poedeira negra. O cruzamento que eu estou fazendo um teste não é aconselhável não pessoal, aqui eu ainda não investi muito em genética, quero começar no futuro investir mais nisso. Tendo tempo, a gente trabalha com vários setores aqui no sítio, a mão de obra está apertada, mas já melhora. Então essa galinha é uma galinha muito rústica, bota bastante, aqui tem um cruzamento que saiu sem querer, de pescoço pelado, label rústico com poedeira negra. Bom, ela não ficou boa não, mas vamos cruzar de novo com o galo caipira para abrir a genética dela aqui e dar uma melhorada aí, vamos ver o que vai acontecer. Estou fazendo um experimento, essa é uma galinha que bota um ovo interessante, tamanho interessante, bem manso, ela está aqui do meu lado, diferente das caipiras que são mais arisca, apesar de estar aqui do meu lado, que eu estou dentro da baia, né, os galinha acostumam mais com a gente. E eu acho muito legal assim a quantidade de ovos que ela produz e o sabor da carne, para depois para descarte, acho bem interessante, então eu criei um pouco só para a gente ter um abate aqui para consumo do sítio, consumo nosso, e ter uma coloração de ovo diferente e uma quantidade de ovo legal. Agora vai vir a segunda geração aí, e a gente deve continuar fazendo mais teste. Bom, essa galinha é fácil, você deve encontrar aí no Brasil inteiro, esses pintinhos. Lembrando que é uma raça híbrida, não é muito aconselhável fazer o que eu estou fazendo, ficar cruzando, mas eu estava com dificuldade de comprar pintinho aqui na região, estou fazendo esses testes, logo, mas logo eu devo abandonar e para fazer o teste com raças que são mais apropriadas para cruzar, que são raças puras e as caipiras que eu tenho aqui. Quem quiser fazer cruzamento, é bom nós estudar sobre raça pura, raça híbrida, ver a diferença, raça de galinha caipira. Quem quiser saber mais, pode deixar nos comentários aí que eu posso falar um pouco. Está aí nossas galinhas poderas negras, bem mansa, rústica para a criação caipira, tem uma ótima produção de ovos, e vem uns machos aí, aquele macho vai para o abate, deve consumir a carne dele logo, logo. Beleza, pessoal, gostou do vídeo? Inscreve no canal, deixa aquele like, aí as poedeiras negras, poedeira negra do Label Rouge, o filhotinho da Elvadina, que é a baia. A gente está montando o sistema de baia agora, perdemos muito por gavião, e para começar a fazer os cruzamentos que a gente quer, e para não ficar aquela bagunça que era a criação nossa toda solta junto. Valeu, gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo.